Fala galera do canal, e aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais uma gameplay desse joguinho maravilhoso, Odd Sparks, An Automation Adventure. Galera, estamos chegando nas missões de Tier 5, a gente já tem várias missões lá para pegar, eu não sei se é Tier 5 ainda ou se vai para Tier 6, não sei até onde o jogo tá. E, gente, eu consegui um jeito aqui para a gente, eu não, o jogo me deu, claro, para a gente chegar, ativar esse TP aqui, para ficar mais fácil para a gente. Veja bem, a gente já está utilizando elevadores, e a gente tem uma ferramenta aqui agora nova, que é basicamente uma imitação desse negócio de vento aqui, só que ela pega o item e joga. Então, ela vai jogar ali, ó, vai jogar naquele caminhinho ali, e beleza, eu só preciso fazer o caminho aqui. Perfeito. O caminho aqui tá feito, e eu também descobri, depois de mó tempão, que dá para virar a câmera. Difícil demais, meu chat. Cadê? Ai, a gente precisa de pedra? Não, pedra tem aqui do lado. Como assim? Como assim? Outra coisa que eu fiz também, galera, vocês vão ver aqui em cima, aliás, tá aqui embaixo. Daqui a pouco eu mostro, vai, vamos manter o suspense. Vamos manter o suspense. É, deixa eu pegar umas pedrinhas aqui, ó, já acabou as pedras que estão alimentando ali, então a gente tem que pegar muito aqui mesmo, ó. É, um, dois, três, quatro. Dá mais isso aqui, beleza. Então tá, vamos lá. Fazer nossa logger, mas eu vou fazer nessa árvore aqui, ó. É, o caminho não vai ficar muito diferente não, mas tudo bem. Já pega esse caminho aqui, ó, retinho para cá. Beleza. Olha aqui, galera, que coisa linda. Vamos colocar três aqui e vamos colocar os menininhos para ralar aqui, ó. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. O que vai acontecer? Ah, mas você esqueceu de botar um lá, né? Me dá um aqui, amigo. Beleza. Vai subir e vai ficar paradinho aqui, ó. Subiu. Tá subindo e parando ali, certo? Aí vai vir um. Vai, eu vou ter que botar mais boneco, tá? Vou ter que botar mais bonequinho aqui para agilizar. E eu vou fazer um caminho de pedra aqui, que eu já fiz, que é o que eu queria mostrar para vocês. Vou fazer aqui na frente, ó. Então ele vai colocar. O negocinho vai... Ah, eu preciso de um spark para fazer ele pular. Entendi, pô. Ah lá. Ih, o elevador ali está bugado. Mas enfim, o que importa, ó. Chegou aqui. Vai colocar... Será que se eu colocar uma caixinha aqui, ele... Eu acho que eu tenho que colocar uma caixinha aqui, né? Vamos ver. Vou até botar uma escadinha aqui também, porque está meio ruim de subir, né? Para eu subir por aqui para ficar mais fácil. É, não. Ele não joga... Tá. Ele tem que jogar é no caminzinho mesmo, né? Então tá. Dois. É, ele vai jogando ali. Não tem problema. Perfeito. É isso mesmo que a gente precisa. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se ele pega ali. Não pega. Tem que vir a estradinha aqui mesmo. Perfeito, galera. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma estrutura melhor ali. Eu vou ter que redistribuir melhor nos bonequinhos, né? Para a gente fazer melhor. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. É... Aqui... A gente tem essa árvore... Que está... Que está... Veja bem, eu já vou até tirar dois aqui, ó. Que está vindo para cá e alimentando... Nossos bonequinhos para fazer... Mais... É... Stamps Park. Que vai vir aqui... Ó, já até zerou, hein? Estava parado aqui, ó. E vai colocar aqui... E vai subir... E vai chegar aqui... E vai fazer... Nossos bonequinhos de pedra, tá? Ó, já está quase 150 aqui que vai ser o limite que nós vamos ter. Então eu vou tentar fazer outro Divinity Researcher aqui. Eu nem sei se eu vou dar conta. É para a prefeita? Não. É para o pesquisador mesmo. Então vamos botar outro aqui, ó. Porque ele só vai caber 150, né? Então a gente precisa de 180. E além do que, a gente precisa distribuir melhor essas pedras aqui, tá? Eu acho que eu vou fazer isso aqui é diferente, ó. Quer ver? Vou fazer aqui. Tá. Beleza. Vou trazer o caminho até aqui. E vou, amigos, encher de pedra aqui para ele não ficar tão dependente assim por enquanto, ó. Eu não fiz um caminho direto, né? Eu não dei conta de fazer um caminho direto aqui, na verdade. Eu até queria ter feito, mas por conta dessa construção aqui eu não consigo virar. Então deixa do jeito que tá. E vamos encher aqui. E pronto. Agora sim, ó. Tá tudo cheio aqui. E aí daqui a pouco a gente vai ficar mais automático, certo? O que eu preciso, na verdade, então, agora, neste momento, é outros carregadores, né? Eu tô com dois aqui. Eu quero deixar só um aqui, ó. Aliás, quero deixar dois aqui. Porque eles vão andar esse caminho todo, tá? Aqui. A gente precisa colocar o negocinho aqui, ó. Aqui. Como já tá muito estabelecido, eu vou tirar esse aqui também, ó. Tá. Perfeito. Deixa como está. Então tá. Então tá. Vamos aproveitar aqui. Temos um aqui, ó. Vamos fazer a estradinha de pedra, então, pra vocês verem. G, aperto E. Você vai ver que eles andam muito mais rápido na estradinha de pedra, ó. Com e sem coisinha, ó. Vou colocar mais um bonequinho. E aqui só tem um. Eu vou colocar mais um. E vou tentar fazer a estradinha de pedra aqui. Pessoal que eu acho que não vai ter mais... Aí, ó. Não dá pra fazer tudo, mas um pedacinho já fez. O resto ali eu acho que dá pra manter. E aqui, daqui a pouco, a gente vai ter um aumento nessa produção aqui, ó. Isso. Dá pra botar até mais um, tá? E um aqui também, ó. Porque agora vai começar a encher. Quer ver? Beleza. Autosave feito. Ah, eu botei o bonequinho errado. Agora que eu vi que eu botei o bonequinho errado, pô. Perfeito, ó. Perfeito. A gente tem três aqui, dois ali. Daqui a pouco vai estar muito cheio de coisa aqui, ó. Eu vou fazer com... Aí, beleza. Vamos fazer, então... Mais desse caminho. A gente faz com isso aqui e isso aqui, ó. Com o pebble e o limestone. Vamos deixar ele fazendo aqui, galera. E aí, é o seguinte. A gente já tem 63 carry sparks. Por quê? E aqui... Naquela fabriqueta antiga, a gente continua trabalhando nossos carry sparks, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Tudo trabalhante ainda. Deixa eu colocar esses itens aqui que eles vão precisar. Tá. Então, ó. Aqui tá entrando os carry sparks. Vamos ser 120. Aqui cabo 150 tá de boa. Uma coisa que eu preciso mesmo é... Manter isso aqui sendo feito, né? Então nós vamos pegar mais bonequinhos e colocar aqui. E... E... O que mais? O que mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, né? Vamos tirar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Pra colocar pra lá. E esse... Eu preciso dessas geminhas aqui, né, ó. Dos shards pra poder colocar lá em cima. E deixar a fábrica rodando de boas. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, cinco, cinco. Beleza. Mas eu posso colocar aqui. Não. Ah, aqui. Eu posso juntar eles aqui. Sim. Tá bom. Vamos fazer assim, então. Vou deixar aqui pra gente fabricar um pouco ainda. A gente precisa dessa fabricação aqui. E vou voltar ali e pegar mais pra deixar lá em cima fazendo, tá? Vou fazer um pequeno corte pra gente desenvolver isso. A gente precisa ir atrás desse Scout Spark e do Howling Spark. Mas a gente não tava conseguindo acessar eles ainda, né? Não sei se vocês se lembram. Então, vai ser um desafio. Cadê? Aqui, ó. TP vem pra cá. Desse TP... Eu acho que eu posso voar pra cá. Não, não vou voar, não. Ah, tem um Sleep, né? Será que a gente consegue fazer ele? Não, tá sem coisa. Então, beleza. Então, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Só sobe aqui mesmo. Que a gente consegue voar por aqui. Beleza. Aqui é pedra. Não era aqui, né? Deixa eu colocar isso aqui. Que ele vai fazer o que eu preciso. E é lá embaixo, ó. Aqui embaixo, eu preciso... Vou até fazer outro. Eu não tenho coisa pra fazer. Toma. Tome. Já deixa fazendo, então. Estamos um pouco perdidos? Estamos. Mas é isso que acontece. Bom, a gente tem que ver esse Raul Spark, esse Rock Spark. E eu vou ver no... Se a gente já consegue ver, né? Porque antes não tava deixando. E aqui tá pronto, ó. Caminhozinho de pedra a todo vapor. Ó. O de trás tá pegando só um por um vacilo, velho. Não pode, cara. Acho que eu vou... Vou tirar ele. Vou esperar um pouco. Passar ele pra frente. Isso. Que agora eles vão dar um tempo entre um e outro. Vai, mas não vai, né? Não, vai aí, ó. Perfeito. Agora vai entrar de dois em dois. Oh, olha lá ele. Galera, vamos fazer um pequeno corte aqui pra gente ir desenvolvendo essas paradas. Olha, galera, galera, galera. Atenção, atenção, atenção. Eu estava procurando os nossos... É... Monequinhos de pedra que a gente tem que descobrir. Porque aqui a gente tem o Boomy e o Crash Spark. Não são os que a gente precisa. Então eu comecei a andar pra cá. Botei um elevador aqui. Queria fazer um zipline. Acabei voltando e construindo mais coisas aqui, né? Acertando mais coisas. E olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Mantis. Mantis Stag, galera. Vamos botar pra foder com ela aqui, ó. Trinta espadinhas pra cima dele. Vai, 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 vai. Ela é forte. É forte. Tem que ser muito rápido. Quantos que o rapaz quer? Quer quatro? Quatro Mantis Stag. Antler. Beleza. E eu preciso de mais uma porque é o que eu preciso lá, né? Ups. Eu preciso... Beleza. Eu preciso dela pra uma pesquisa, né? Que falta. Volta aqui, amiguinhos. Não vai atrás do Datrita, não. Já vamos fazer então isso aqui, galera? Vamos vir aqui. Village. Faz o TP. Atenção. Vai ser mais um slot de... De inventário. Mais uma coisa de inventário. E é isso, galera. A gente precisa então do Howling e do Scout. Que é esse peixinho e esse carrinho. Porém, como eu disse pra vocês, eu ia explorar por aqui. Pra ver se aparece, né? Então... Então... Deixa eu já liberar esse... Esse slot do meu inventário aqui, ó. Mas eu não vou pegar missão. Não vou pegar missão, tá? Então eu vou lá de novo. Se a gente aparecer alguns, a gente vai descobrir. Eu mostro mais uma vez. Bom, galera. Finalmente uma. Eu achei que é o Howling Spark. Tá aqui. Nossa, tava bem no meio de tudo mesmo. Só que eu acabei meus recursos... Pra fazer elevador e escada. Então eu vou ter que fazer um elevadorzinho aqui. Porém... O que eu gasto mesmo pra fazer o elevador? Nossa, olha lá. Tá. Tá. Mas tá perto aqui, né? Não tá muito longe, não. Deixa eu montar um elevador aqui pra gente já ativar ele. E, ó. Mostrar também pra vocês as lições aqui em cima. Já foram o Rock Spark e já foram os Carry Sparks, tá? Então a gente não precisa mais se preocupar com eles nesse momento. O que a gente precisa mesmo é de... Isso aqui, ó. Tá. Vou pegar um disso aqui também. Pra gente ter. E corda. Tem 30? Beleza. Então... Eu vou entrar aqui. Hum, eu devia ter pegado a escada. Ah, se bem que a escadinha tá aqui embaixo, né? A escada tá aqui, ó. Então dá pra eu pegar ainda. Vou ficar com um conjuntinho de escada na mão. Não é verdade? Não é verdade? Um conjuntinho de escada. E aí eu vou tentar ir pra lá por aqui, ó. Aqui. É. Se a gente conseguir passar pra de lá, aqui dá. Agora a gente corre pra cá. Isso. Beleza. Nossa, agora eu não vou nem precisar. Achei o caminho pra ir direto. Aqui. Vamos matar esse boneco aqui, rápido. Beleza. Ele tonteou a galera. Eu perdi um bonequinho, hein? Eu perdi um, hein? Olha como é que ele é safado. Vai, amigo. Dá aquele de cima pra baixo. Então vai. Olha como é que eu deixei os outros no gás lá. Pronto. Peixe morto. Tira ele daqui. Beleza. Perfeito. Então. Ok. A gente vem aqui e vai pegar o carrinho. O carrinho, galera. Howling Spark. Perfeito. Capacidade dele é enorme. Ele ataca também, velho. Olha que coisa linda. E a gente precisa de Carry Spark e rodinhos. Tá. Tá bom. Deixa eu ver aqui aonde tem. Ali embaixo tem. E aqui também tem, ó. Depois a gente pode fazer um esquema pra que a gente tenha uma fábrica automática aqui. Porque a gente substitui todos os nossos carregadores por esse aqui. Vai demorar? Vai. Mas a gente substitui todos. Vamos lá na vila e chegar no nosso pesquisador e já entregar essa coisinha pra ele. E aí eu vou atrás, galera. Vou fazer um corte aqui e ir atrás do último que falta, que é o Scout Spark. Ele até parece um peixinho, né? Ele parece um peixinho. Mas eu vou deixar aqui, ó. Vai ficar faltando só ele. Vou entregar o nosso amiguinho. Vamos ver ele trabalhando, né? Nossa, mano. Olha ele. É uma panelona de rodas. Perfeito, amigo. Panelona de rodas. O que é que esse quarto tá aqui? Tá me roubando o quarto, né, rapaz? E é isso. Bom, como eu já vi aqui o mapa bem pra cá, pode ser que o bonequinho esteja aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas eu acho que ele pode estar nessa região aqui, ó. Também está escurinha, beleza? Vou até fazer o seguinte. Eu vou pra cá primeiro e aí eu olho pro lado de cá. Mas eu vou fazer um corte pra não ficar muito grande, igual já tá. Galera, já achei. Realmente ele tá aqui. Tá muito mais perto do que eu parecia. Olha aqui. Scout Spark. Ele é um peixinho mesmo, né? Ele é voador, velho. Ele é voador. Ele é voador. Eu achei que ele fosse um peixinho. Ele é voador. Ele não ataca. Ele tem muita defesa. One News. Ah, ele é de uso único. Pra revelar o mapa. Esse aqui a gente vai usar bastante, hein? Pra revelar o mapa. Galera, vamos lá então entregar essa missão. Finalmente? Meu Deus, eu achei que a gente não ia chegar nisso. Vou entregar e pegar as próximas missões pra gente ver o que tem de bom, tá? Vamos entregar primeiro. Vamos por partes. Por partes. Deixa eu ver ele primeiro, né? Ah lá, ele voandinho. Muito bonitinho, mano. Eu achei que ele fosse um peixe. Perfeito, meu pesquisador. Já vamos pegar a pesquisa dele aqui. E entregar. Perfeito. Entregamos. Agora a gente sabe como fazer o voador e o carrinho. O carrinho pra gente vai ser o canal, tá? A gente vai ter que montar um aqui de carrinho porque ele é sensacional. E aí a gente já vai poder montar ele aqui, né? Já que a gente tá fazendo carry sparks aqui, a gente vai poder montar ele aqui. Vamos pegar essa outra missão aqui. Fertilizante. Vamos ver. Fertilizante e limestone. Beleza. Precisaria de uma automática de fertilizante e limestone. Stone plate. E path tile. Nossa senhora, isso é muito, hein? Vamos precisar de uma automática de limestone, gente. Como é que a gente faz? Minha prefeita. Explosivos, meu Deus. Tier 6, galera. Mas tem uma missão de Tier 5 ainda. O que que é? Ah, tá. O mantis angler. Tá. A gente só entregou uma, né? A gente precisa de mais três. Isso, mais três. Vamos conversar aqui. Rock, Teron, Shell e Quartzo. Opa, tem outra missão com eles aqui. Já vamos fazer. Beleza. Aí, ó. Quartzo Harvesting. Talvez essa seja a primeira que eu tenha que fazer, tá? E vamos conversar com o mercador aqui. Horda e Stone Will. Beleza, meus amigos. Vamos lá. A gente tem uma missão de Tier 5 ainda, que é pra matar os mantis. Beleza. Mas de Tier 6, a gente tem... A gente vai fazer Puff, Spark, Boom, Spark. Ok. Explosivos. A gente vai descobrir explosivos. É uma outra missão. O que eu... Ah, aqui, ó. Big Crate e Big Barrel. Isso é muito bom. Expansão da vila. Tier 6, tá? Cornália. Que vai fazer carvão. Tá? Quartzo Harvesting. Essa aqui já vou opinar, que vai ser a primeira que nós vamos fazer no próximo vídeo, porque ela faz com que a Adriel tire quartzo pra gente, que é o que a gente tanto queria. Tá bom? Então, galera, nós vamos encerrando o vídeo por aqui. E eu espero vocês no próximo pra gente continuar nossas missões de Tier 6. Olha onde a gente já chegou, hein? Aonde nós chegou. Eu espero vocês nos próximos. Valeu, falou e fui.